E você, Bartô? Você não vai pegar o bonde da Avão Pretão e sumir daqui, não? Vai ficar aí segurando vela? Sabe o que é, Armandão? Sabe, Lara, é que... O amor me inspira muito. Sempre, 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 sempre. E o amor de vocês me deixou louco pra fazer uma música. Posso cantar? Não! Bom, ou eu canto e me mando, ou eu não canto e não me mando. Vocês decidem. Então canta, Bartôzinho, mas assim uma musiquinha rapidinha, hein? Bem curtinha, hein? Ah, legal. Não, 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 legal. Vocês vão adorar. Eu fiz essa aqui em lá bemol com sétimo aumentado. Saca a introdução, ó. One, two, three. Armandão é um bofão. Lara é de arrepiar. Quando os dois se juntam Faíscas vão rolar Mas o Armandão não sabe Que logo, logo vai dançar E um chapéu de touro vai usar E um chapéu de touro vai usar E um chapéu de touro vai usar Fui! Ela pode não estar na casa do Victor Mas está com aquele monstro disso, eu tenho certeza Ele raptou a Cissa A gente precisa fazer alguma coisa, Antunes Chamar a polícia A minha filha corre perigo Isso se ela estiver viva, meu Deus Não fale uma coisa dessas, meu amor Procura se acalmar É a minha única filha, Antunes Se acontecer alguma coisa com a Cissa O que vai ser da minha vida? Calma, dona Teoma Calma A gente vai encontrar ela Eu falei pra Matilde O Augusto viajou pro Rio E na delegacia ninguém atende Eu passei lá Tá fechada Parece que houve um acidente na estrada Todos foram ajudar no resgate É isso? Eu sei Deve ser o acidente que a A Nadir e o Carlos foram chamados pra socorrer Parece que tem uma menina envolvida Coitadinha Que Deus a proteja Bom, acho que a única coisa que a gente pode fazer Então é continuar procurando, né? Eu vou nessa Eu vou com você, Luiz Onde é que é o meu filho? Meu Deus Infelizmente, onde o Victor estiver Combrou哥 Tiva Meu Deus Ao Those in the know don't even flatter If they go on better She was selling speedboats in a trade show And it met her Look at her now She's starting to yawn She looks like she was born to it But it was so much easier When I was cruel She reaches out her arms to me Imploring another melody So she can dance her husband out on the floor The captains of industry just like